Então, boa tarde, bom dia, boa tarde. Então, nós vamos agora dar uma bênção especial para a Fundação Bom Jesus de Manimirim. Pois a Fundação Bom Jesus de Manimirim, as nossas rádios, a rádio AM780, a rádio TRFM e a rádio Café, tem como patrono o Bom Jesus. Então, como nós demos a bênção a todas as nossas comunidades, vamos agora abençoar as nossas rádios, que têm uma missão muito nobre, de comunicar a verdade, prestar serviços à comunidade e tem a missão também de evangelizar por meio do rádio. Então, a Nelita, a Eli, que estão nos estúdios da rádio AM, transmitiram toda esta manhã esse momento forte aqui na nossa paróquia do Bom Jesus, de oração, de piedade, muita expressão de fé, que o Bom Jesus possa derramar suas copiosas bênçãos sobre cada um de nós de modo especial, as famílias aqui de Manimirim, como também as pessoas que estão nos acompanhando por meio das nossas rádios e a nossa fundação. Então, vamos contemplar a imagem do Bom Jesus, vendo o Bom Jesus como o rosto do Pai todo misericordioso, que nos ama, guarda, zela por cada um de nós. Que Ele nos dê saúde, nos dê paz, proteja o Brasil e nos leve sempre a estar no caminho no caminho da verdade, no caminho do bem, no caminho do amor. Então, vamos rezar a oração ao Bom Jesus. Senhor Bom Jesus, pela vossa encarnação, vós experimentastes no próprio corpo a dor e as feridas, as chagas e os sofrimentos causados pela maldade humana. Tivestes compaixão diante da fome e do abandono do vosso povo, que vivia como ovelha sem pastor, e no mistério de vossa cruz, assumistes as dores de cada um de nós. Vós que estáis aqui neste santuário, de braços abertos para nos acolher, derramais sobre toda a humanidade a plenitude da vossa misericórdia. Aceitai o louvor de tantos romeiros, de perto ou de longe, que vos agradecem e invocam. compadecei-vos de cada um de nós e concedei-nos a graça de que mais precisamos. Então, cada um no silêncio do seu coração, peça ao Bom Jesus a graça que mais lhe falta para se tornar um verdadeiro Filho de Deus. Abençoai, ó Bom Jesus, nosso trabalho, e fazei que nunca falte o pão em nossa mesa. Concedei-nos harmonia, diálogo e entendimento em todas as famílias. Convertei-nos pelo vosso amor e tornai-nos misericordiosos como o Pai. E pela intercessão da Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe, fazei que o Reino de Deus seja estabelecido entre nós. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Para agora e sempre. Amém. Senhor, bom Jesus, tem de piedade de nós. Senhor, bom Jesus, tem de piedade de nós. Senhor, bom Jesus, tem de piedade de nós. Dá-nos a bênção, ó bom Jesus, Guiai-nos sempre com a vossa luz Dai-nos a bênção, ó bom Jesus Guiai-nos sempre com a vossa luz O Senhor seja convosco Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo